Pronto, agora você tomou um susto e você está aí por alguns segundos com o coração palpitando muito rápido E esse sentimento às vezes dá uma adrenalina boa pra gente Ou às vezes deixa a gente realmente, né, nervoso, comer de ir no banheiro à noite sozinho E todas aquelas coisas que já vem com o tal do cagaço, né E é isso que eu vou trazer pra vocês hoje aqui, rapaziada Mais experiências de cagaço, porque hoje aqui nós na Joinville Games vamos listar os 5 melhores jogos de terror do Xbox One O primeiro jogo da nossa lista é Resident Evil 7 Sim, e vou colocar Resident Evil 7 aqui porque ele foi o que mais trouxe aquele negócio de terror de volta pra franquia, né Os 5 e os 6 ali são jogos até divertidos e tal, mas eles não tem tanto aqueles fatores de terror, né Eles são mais jogos de ação E o 7 voltou aí com todo esse espírito de terror que o Resident Evil traz desde lá dos primeiros jogos, né Trazendo até, acho que mais do que os primeiros jogos, esse fator, né Porque é um jogo até de primeira pessoa, tudo mais escuro Você não consegue ver as coisas direito, tem aqueles personagens da família lá que te perseguem o jogo inteiro Então o jogo acaba realmente trazendo essa coisa de você ficar até paranoico, né Sempre olhando pra trás aí com medo de que tem alguém te perseguindo e vindo pra acabar com a sua vida E o Resident Evil 7 faz isso muito bem feito E cara, é um jogaço e você precisa experimentar E ele tá lá disponível no Xbox One Com melhorias no Xbox One X Então, cara, não perca tempo Se você quer dar aquela cagadinha de medo Joga Resident Evil 7 que com certeza vai te dar esse sentimento O segundo jogo da nossa lista é The Evil Within Criado aí pelo gênio que nos trouxe Resident Evil 4 Shinji Mikami The Evil Within é uma franquia que Teve o primeiro jogo muito bom e o segundo mais ou menos E é por isso que eu coloquei o primeiro aqui na lista Porque o primeiro sim, eu acho que ele é muito mais nesse espírito de terror Ele consegue trazer experiências realmente bem diferentes aí Que a gente tá acostumado E vem em jogos de terror Só que ele também combina Como fez muito bem o Resident Evil 4, né Ele combina esse espírito de terror Essas ideias mirabolantes aí Totalmente diferentes E realmente surpreendem Todas as vezes que você vai encontrar um inimigo novo Ou até algum cenário novo Que o jogo te apresenta E ele consegue combinar isso muito bem com o jogo de ação Igual como eu falei, fez o Resident Evil 4 Shinji Mikami é gênio nisso E no The Evil Within 1 Ele conseguiu fazer isso de uma forma muito bem feita É muito bom o jogo E ainda tem uma história, rapaziada A história desse jogo Te pega de surpresa de um jeito Meu, não vou nem falar aqui Mas vale a pena Joga esse jogo É muito bom O terceiro jogo da nossa lista é Alien Isolation Baseado numa franquia Que também te deu muito cagaço lá No primeiro filme, né Porque nos outros Todos foram voltados para a ação Mas o primeiro filme Alien O oitavo passageiro Como a gente chama aqui no Brasil Realmente é um filme que Meu Deus do céu Se você assistir hoje em dia Você se sente claustrofóbico Você fica realmente ali Ó, ó Apertadinho Ele apertando o seu brioco Porque dá muito medo E o jogo Ele foi totalmente baseado Nesse primeiro filme, né Ele tentou largar Todo aquele Modo de ação Que foi implementado Nos outros filmes E seguir aí Com a fidelidade Ao primeiro filme Do oitavo passageiro E ele conseguiu fazer isso Muito bem Te dando aí Toda essa Essa sensação De que apenas Um alien Um só alien Realmente é um bicho Que um ser humano Não dá conta Não tem como você Ganhar dele A não ser que você seja Muito foda E, cara Esse sentimento É um bicho só O jogo inteiro Te perseguindo E você Fica ali Meu Deus do céu, cara É um bicho só Você tá acostumado A meter bala Em todo mundo E você tem até um lança-chamas Que você consegue acertar No monstro Mas ele caga Ele fica lá Ai, meu Deus Tô queimando um pouquinho Foge um pouquinho Mas depois ele volta Com o olho Pegando fogo E com muita raiva de você Então, cara É espetacular Eles conseguiram fazer isso De uma forma muito legal Cara, e é uma coisa que Espero que saiam mais jogos Nesse estilo aí No quesito de jogo Com história, né Que tem alguns jogos Que até estão na lista aqui Que fazem esse negócio De ter um vilão Te perseguindo aí Completamente E o Alien Isolation Conseguiu fazer isso Muito bem Acho que foi um dos primeiros A conseguir fazer E ainda trazendo Toda essa franquia Toda essa história Da franquia do Alien Cara, vale muito a pena É um jogaço O Alien Isolation O Alien Isolation A Cá A Cá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.